2010 e 2011 A bola vem pra área ali, olha o desvio vai sobrar ali pro Tico De cabeça pra fazer o corte Aqui é o Mima que carrega, o toque é pro Leozinho na frente Olha a chegada do galo do tabuleiro, Leozinho abatida Fabrício Segura o goleiro Leonardo tá dizendo que o auxiliar ali parece aquele cara dos velozes e furiosos Adoro a batida A chegada do Matheus Recife, olha o time do Barbalha chegando Pro Jacó dentro da área, batida John O restante fica tudo por ali Tomando espaço, vamos ver quem é que vai É o Jeff? O Jeff não tá com distância, ele só ajeitou pro Tico bater de longe Mexe no placar do Domingão Gol A bola tirada parcialmente, tem que rebote a batida John Toma distância o Jeff, o Tico é quem vai direto Mexe no placar do Domingão Gol Nesse momento O Barbalha não desiste O toque ali com o José Wesley, a bola pra dentro da área Olha o Nino, desviou Mexe No placar do Domingão Gol 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto